Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Bely e hoje eu vim aqui com mais um vídeo de perfil psicológico. Eu fiz um perfil psicológico de The Society, vocês amaram, então eu decidi implementar esse quadro aqui no canal. E hoje é o perfil psicológico de Dark. Se você ainda não assistiu o meu vídeo de análise e teorias da segunda temporada, vai lá assistir, tá aqui nos cards. Esse vídeo é um perfil psicológico. Perfil psicológico é um vídeo que dá bastante trabalho de fazer, então por favor, manda aí pros seus amigos. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho se você já é inscrito, tá bom? Como eu sei que você já deixou seu like porque você é inscrito maravilhoso, vamos começar com este vídeo. E eu escolhi seis personagens pra fazer este perfil psicológico. A Martha, o Jonas, o Tenhouse, o Noah, o Ulrich e a Claudia. Motivos pelos quais eu escolhi esses personagens são personagens que têm uma construção diferente das outras e são personagens que eu acho mais interessantes do que os outros. Eu sei que provavelmente vocês têm interesse em outros personagens, sei lá, na Hannah e tudo mais. Mas esses foram os que eu escolhi e é isso aí. Antes de falar da Martha, eu queria dizer que a série, ela lembra muito algumas questões da mitologia grega. Inclusive toda essa trama de Martha e Jonas, viagem no tempo e, enfim, lembra muito a mitologia do labirinto do Minotauro. E é como se o labirinto fosse uma metáfora pro loop no tempo. Aí os personagens ficam como se fossem fazendo viradas erradas, assim, e volta do começo pra coisa ser refeita. Dito isso, agora vocês vão entender por que que eu escolhi a Martha pra falar a respeito, porque é uma personagem que não aparece tanto, mas eu acho que ela é um personagem que tem uma simbologia muito forte na série. A Martha aparece várias vezes relacionada à Ariadne. Na primeira temporada a gente vê ela na peça interpretando a Ariadne, que ela faz aquele monólogo bonito e ela cai chorando e tudo mais. Na segunda temporada, naquela cena que eles estão num laguinho que é tipo uma prainha, ela tá lendo a peça, tá decorando as falas dela. E também quando o Bartosz vai ensinar eles a mexer na máquina do tempo do Ten House, ele pega o celular da Martha emprestado pra buscar sinal. E lá no fundo de tela também tem coisa relacionada à Ariadne. Na mitologia grega, Ariadne é a deusa do labirinto. Ela também é associada à fertilidade, a cobras e a cavernas. Na caverna onde tem lá as portas do Sicmundes, eles têm uma corda, um fio vermelho que tá amarrado a um aro que na verdade é Moroboros, que é uma cobra que come o próprio rabo. Até agora a gente não sabe bem quem que colocou aquele fio lá, mas no mito grego, a Ariadne é responsável por esse labirinto aí que tem o minotauro dentro. E a cada sete a nove anos acontecem sacrifícios lá, o povo da cidade tem que sacrificar crianças pra esse ser que tá lá dentro. E teve um ano que o Teseu, que seria o Jonas jovem, a gente já vai falar sobre isso quando for falar sobre o Jonas, ele aparece e ele se apaixona por ela, ela se apaixona por ele, daí ela dá um novelo de linha pra ele, de linha vermelha, pra ele poder achar o caminho de volta quando ele matasse o minotauro, porque ele poderia matar o minotauro e se perder pra sempre lá dentro. Então a questão é, será que não foi a Marta que colocou pro Jonas aquele fio vermelho na caverna? E tem outra coisa que sustenta mais ainda essa história da Marta ser a Ariadne, que é... A Ariadne tinha duas versões, uma terrestre e a outra celestial, que é como se fosse a Marta certa e a Marta 2. Ela é uma personagem que me lembra muito a Fada Azul do Pinóquio, ou a Glinda no Mágico de Oz, porque são personagens que não são um foco central na trama, mas aquela personagem é quem verdadeiramente ajuda o protagonista na sua jornada. Então são personagens que me lembram muito a Marta, até na condução, assim, porque a Marta é uma personagem bem sensível, ela, inclusive, fez muito bem aquele monólogo lá, ela tem um dom artístico dentro dela, então é uma personagem bem sensível. Só que, como eu já mencionei o negócio do Teseu, agora a gente vai falar do Jonas. O Jonas é introvertido, ele tem uma personalidade quieta e ele sofre de transtorno de estresse pós-traumático depois da morte do pai dele. Ele tem curiosidade pela viagem no tempo e ele entende, em determinado ponto da vida dele, que ele tem que destruir o buraco de minhoca para as coisas poderem voltar ao normal. O Jonas do futuro, aquele de 50 anos, assim, ele tem uma personalidade muito parecida com a personalidade dele adolescente, mas ele ganha mais confiança e poder de decisão sobre as coisas que o cercam. Ele, quando eu já vi, sofre de alucinações e de sonhos com relação ao pai dele por causa do transtorno de estresse pós-traumático e ele, inclusive, toma medicamentos, ele toma amitriptilina, que é um antidepressivo, e ele é o protagonista perfeito, assim, para a série, porque ele é uma vítima do que está acontecendo, ele não sabe bem o que está acontecendo, mas ele não se dá por vencido, sabe? Ele se aventura buscando por resposta sem se colocar numa posição indefesa. A gente sente muita empatia pelo Jonas, e o trabalho dos dois atores que fazem ele, tanto na fase adolescente quanto na fase adulta, é muito bom, eles têm expressões extremamente parecidas. O trabalho é muito bem feito. E o paralelo da construção do personagem Jonas, que a gente pode traçar, é que ele pode ser como se fosse uma nova lenda, uma nova versão de Teseu, da mitologia grega. O Teseu era um herói grego da mitologia e ele derrotou o Minotauro, que era aquela criatura que era metade boa e metade humana, que ficava dentro do labirinto. E a Ariadne ajuda ele, e depois que ele sai da caverna, ele abandona a Ariadne. E em um dos mitos relacionados ao Teseu, porque são muitos, em um deles diz que ele teve sonhos com a Atena, e a Atena dizia para ele que ele tinha que abandonar a Ariadne. É como se fosse o destino contando para ele que a Marta é tia dele, então ele não pode ficar com ela. E nessa linha aí mitológica dele ter sonhado com a Atena dizendo isso para ele, ele ficou tão mal que ele esqueceu de trocar as velas do barco, porque o pai dele, que era Egeu, tinha pedido para trocarem as velas do barco para Brancas, se ele conseguisse voltar com vida, se ele conseguisse derrotar o Minotauro e sair do labirinto. E ele ficou tão triste com essa história da Ariadne que ele esqueceu de trocar as velas, o pai dele viu o barco à distância e se suicidou, assim como o pai do Jonas na série. Claro, tem outras versões dessa mitologia, essa é a que mais se encaixaria na série, mas independente da versão da mitologia, o pai do Teseu se suicida por causa das velas do barco que não foram trocadas. Como eu disse, tem vários mitos que envolvem o Teseu, mas ele era conhecido também por matar pessoas relacionadas a crenças e religiões arcaicas, e ele acabou ajudando a estabelecer um novo Olimpo, como se fosse o novo mundo que o Adam se refere. Ele foi o rei da unificação e ele construiu um palácio onde foi iniciado o culto afrodítico, como se fosse aquela igreja lá que o Sikmundo se reúne lá em 1920. Bom, quem mais teria a ver com essa mitologia seria o Tannhaus. Ele é um personagem que não aparece muito, mas ele é um personagem que ajuda as coisas a acontecerem, né? E traçando um paralelo dele com a mitologia grega, ele seria o Dédalo. O Dédalo era o inventor e ele que construiu o labirinto que o Minotauro ficou preso. E o Minotauro pode ser uma metáfora para o buraco de minhoca, né? Então, o labirinto seria os loops do tempo e o buraco de minhoca seria o Minotauro. Enfim. Inclusive, Minotauro é o nome da editora que publicou o livro do Tannhaus. Então, gente, tem a ver, sabe? Não é loucura da minha cabeça. Ele é um cara introvertido, mas ele é extremamente inteligente. Ele é um personagem chave para tudo que vai acontecer na série. Se não fosse por ele, a história não teria um desenvolvimento. E quando ele fica mais velho, ele é um senhor gentil que tem muito carinho pela neta dele. E ele também tem carinho com o Jonas, que volta no tempo para poder conversar com ele. E pegar conselhos e tudo mais. Eu gosto de pensar no Tannhaus como o Dumbledore de Harry Potter, sabe? Porque ele sabe muito das invenções dele, assim como o Dumbledore sabe muito de magia. E ele dá muitos conselhos bons e sábios para o Jonas, assim como o Dumbledore dá para o Harry Potter. O Tannhaus lembra até um pouco o Maurice, que é o pai da Bella, assim, com criações e tudo mais. Mas eu acho que ele seria como se fosse um Dumbledore da história, sabe? Agora a gente vai falar um pouco sobre o Noah, aquele cara que a gente odeia. Eu acho que... Bom, eu não suporto o Noah, eu acho que ninguém gosta do Noah, porque... Enfim, né? Pelo menos até agora na série ele não se mostrou uma pessoa legal. Ele é extremamente egocêntrico e narcisista. Ele acreditava estar trabalhando por uma causa maior, que era elevar a humanidade através do controle do tempo. Ajeitando eventos, escapando do ciclo que era pré-determinado de acontecimentos. E ele se via, assim, como uma figura salvadora. Ele se comparava com o Noah na Arca, como se aquela cadeira dele fosse a Arca, coitada da Arca, né? Ele acreditava que ele estava do lado da luz e que a Cláudia era o lado da escuridão. E ele também acreditava que o sacrifício das crianças era por um bem maior. Ele era um padre e, por pelo menos uma ocasião, ele expressou a opinião dele de que Deus era o criador do universo. Mas, numa outra conversa, ele disse que o universo não era nada além da dor e do caos. Ele também tem crenças relacionadas ao hermetismo. Inclusive, ele tem a tábula de esmeralda tatuada nas costas. E a gente viu também a tábula num quadro na casa dele lá nos anos 20. Ele tem uma construção de personagem semelhante ao Joffrey Baratheon, de Game of Thrones. Acredita que as crenças dele, as ideias dele são as corretas e que ele é melhor e superior aos outros. E ele também acredita piamente que ele tem um papel extremamente importante na história que tá acontecendo, assim como o Joffrey achava. Ou seja, a gente odeia o Joffrey, a gente odeia o Noah e segue a vida. A próxima personagem que a gente vai falar é a Cláudia. A Cláudia, ela tem uma filha única, que é a Regina, e ela o tempo inteiro tá expressando descontentamento com essa filha. Ela foi a primeira mulher a administrar a usina. Ela é poderosa e autoritária, e ela é capaz de fazer qualquer coisa pra ela poder conquistar o que ela quer. Ela faz de tudo também pras coisas serem do jeito dela, pros acontecimentos tomarem forma como ela espera. Até agora não sabe bem se ela é boa ou se ela é ruim. Os inimigos dela falam que ela é ruim. Ela se diz boa, mas nós temos alguns elementos aí que nos põem em dúvida se ela é realmente boa ou se ela é ruim, sabe? Então a gente fica com aquele pé atrás, a gente não tem plena certeza de que ela é 100% boa. Ela é uma personagem que tem uma dualidade forte. Mas ela me lembra muito a Sister Jude, de American Horror Story Asylum, porque ela é uma personagem autoritária, que tem o comando, tem o poder, faz coisas erradas, que ela sabe que estão sendo feitas coisas erradas. Ela tem ciência disso, mas ela se diz uma pessoa boa, sabe? Então assim, a gente tem que esperar aí a terceira temporada pra gente ver na trama se ela é realmente, como ela diz ser, uma pessoa boa. Ou se no fundo ela é uma vilã também. Então isso que é uma coisa legal dessa personagem, porque a gente ainda não tem a plena certeza com ela, as coisas não são preto no branco, com ela as coisas são cinzas. A gente não sabe bem se ela é boa, se ela é ruim, ou se ela tem essa coisa maquiavélica do bom e do ruim, entendeu? Tipo, porque ela pode simplesmente ser um pouco dos dois, o que é normal pra qualquer ser humano. Agora vocês já falaram do meu personagem preferido? Eu não sei se eu falei já em algum momento da vida que ia ser o meu personagem preferido da série. Quer dizer, eu amo o Jonas também, gosto muito da Marta, mas o meu personagem preferido é o Ulrich. Gente, o Ulrich só se ferra, coitado. Eu gosto muito do Ulrich, eu acho ele um personagem legal, eu gosto dele adolescente, eu gosto dele adulto. Coitado, ele é velho, meu Deus, mas enfim. Vamos lá, vamos falar do Ulrich. O Ulrich é adolescente, ele é rebelde, ousado, ele lembra vários clichês adolescentes, tipo o John do Clube dos Cinco, o Jim de Juventude Transviada. E é um personagem super legal de interpretar, porque eu acho que todo mundo meio que já se imaginou sendo assim, o bad boy, o fora da lei, que usa jaqueta de couro e tudo mais. Eu não sei, eu tenho uma coisa, porque eu gosto muito desse tipo de personagem, sabe? É super clichê, mas eu gosto, é aquele personagem... Cada um tem um personagem clichê que gosta no fundo do coração, que eu sei. E quando adulto, ele se transforma num personagem carinhoso, apesar dele ter um desvio de conduta com relação à fidelidade dele no casamento. Porque ele trai a esposa dele com a Hannah, só que em vários momentos ele demonstra que ele tá arrependido de estar traindo a esposa dele com a Hannah. Ele quer voltar atrás, só que daí ele tá nesse maranhado aí de coisas e enfim. Pra essa fase do Ulrich, a criação do personagem é um pouco mais simples, principalmente se o ator tem experiência pessoal com criança ou sendo pai. Mas a questão forte desse personagem, a virada dele, é quando o Mikkel desaparece, que é o filho dele. O Ulrich, ele fica fora de si, ele começa a cometer atrocidades a ponto de quase matar uma criança. Essa raiva que ele tinha dentro dele não tinha sido explorada nem na fase mais rebelde dele na adolescência, que ele tinha até sido preso por falso acusação de estupro, enfim. Talvez ele seja um personagem que tenha dupla personalidade, ou o desaparecimento do filho dele tenha sido só um gatilho pra um instinto irracional de proteção, uma coisa paterna. Uma personagem que é assim por causa do filho é a Norma Bates, de Bates Motel. A gente não vê isso no filme Psicose, mas na série Bates Motel, que é interpretado pela Vera Farmiga, é uma personagem que é assim, ela é capaz de qualquer coisa pelo Norman, ela é capaz de matar, ela é capaz de cometer vários crimes pelo Norman. E o Ulrich demonstra um pouco de traço dessa personalidade, que ele faria qualquer coisa pelo Mikkel. E o Ulrich, idoso, coitado, né? Inclusive, eu descobri quando saiu o vídeo das teorias, na segunda-feira, que eram atores diferentes, eu achava que era o mesmo ator adulto, só com maquiagem, mas só atores diferentes, então tipo a expressão, a maquiagem, cara, essa série é incrível. Ele tá ficando mais maluco e paranóico lá no hospital psiquiátrico, tá sendo bem difícil pra ele. Eu fico triste de ver um dos meus personagens preferidos se definhando, mas eu quero muito ver como que vai sair disso, sabe? Já aconteceu em várias tramas de personagens que não tinham nenhum problema psiquiátrico serem internados em hospitais e eles acabarem ficando loucos por causa da situação que eles estão envolvidos. Eu quero muito que vocês fiquem ligados porque vai sair vídeo de perfil psicológico de Stranger Things, de La Casa de Papel e de outras séries que eu quero fazer. Comenta aí se tem alguma série que você quer que eu faça, ou se você que você quer que eu faça de Merle e de The 100. Eu tenho vontade de fazer, mas Merle eu quero preparar e The 100 eu ainda não vi, mas verei. E teve gente comentando que quer também perfil psicológico de Riverdale. Eu consegui assistir mais alguns episódios, mas eu não assisti muito ainda pra eu traçar perfil psicológico, mas pretendo assistir mais pra poder trazer alguma coisa pra vocês. A indicação de livro de hoje é Na Escuridão da Mente. É um livro que eu acho que eu já falei desse livro aqui no canal em algum momento da vida, mas é um livro que ele mexe muito com o psicológico da pessoa que tá lendo porque a pessoa não sabe se a menina protagonista foi possuída pelo demônio, ou se é tudo coisa da nossa cabeça, ou se ela tá fingindo. Então assim, é muito louco porque eles se mudam de casa e tudo mais, a família, e tem uma garota que é filha do casal e ela tem, assim, problemas, assim, como se ela tivesse esquizofrenia, sabe? Ela tem alguma psicose. E a família meio que vende o dia-a-dia deles pra um reality show, sabe? Tem uma equipe de TV na casa deles o tempo inteiro e ele é meio que narrado pela irmã dessa garota. Então a gente fica naquela dúvida se a garota é esquizofrênica, se ela tá possuída, se é tudo fingimento. Tem uma dualidade muito louca na protagonista, então é um livro bem legal, bem psicológico, que tem a ver aí com esse vídeo de perfil psicológico, então você vai gostar. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aí, de mandar pros amigos e um beijo pra vocês e até a próxima!